Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês o unboxing e também análise de um microfone para baixo custo, ou melhor, com um ótimo custo-benefício. E por que, Ivan? Que negócio é esse? Porque dinheiro não está fácil para ninguém e como eu voltei a fazer algumas lives no canal, especialmente por conta do Eldering, eu decidi comprar um microfone que fosse um pouco mais fácil em relação ao BM800 que eu tenho aqui, até porque ele fica um pouco preso e esse aqui não, ele é plug and play, ou seja, é só conectar no computador que você não tem mais nenhum problema, não precisa de nenhuma configuração especial e como ele tem uma base também, que eu vou mostrar aí para vocês, ele me facilita aqui em relação a fazer as lives, eu não preciso ficar colado no computador como eu fico lá com o BM800, mas de qualquer forma eu deixei mais informações na descrição do vídeo, eu comprei na Banggood, não fui taxado pela Receita Federal, tem aí o link de compra na descrição do vídeo, chegou em casa em mais ou menos uns 15 dias, também deixei informações sobre isso na descrição e sem nenhuma taxa, tá? Um pouquinho mais aí de duas semanas já estava aqui na minha casa e o legal é que o preço dele é bastante convidativo, né? Se você quiser um microfone profissional, por exemplo, você vai pagar aí mil, mil e quinhentos reais, esse aqui é muito menos do que isso e pelo menos promete entregar um resultado satisfatório, é claro que nós vamos ver isso lá na hora do teste, da análise do microfone, beleza? Bom, mais informações, questões técnicas na descrição do vídeo e o nome desse microfone aqui, se eu não me engano, é JD950, deve estar no título aí do vídeo para vocês, né? Eu fiz até uma primeira parte de unboxing aí, mais dinâmica para vocês e agora eu só vou tirar aqui do plastiquinho, pronto. Por que eu comprei esse aqui se eu tenho um BM800? Porque, ó, vem até um isopor aqui protegendo os botões, ó, legal, né? Que assim evita qualquer tipo de problema. Por conta dessa base aqui, ó, tá vendo? Eu só vou plugar ele, né? Conectar no meu computador e aí não vou ter muitos problemas porque essa base, ela me deixa, ó, bastante à vontade. Aqui está o microfone, ó, tá vendo? É muito fácil mesmo. Ele tem várias luzes de LED para quem se interessa sobre isso, eu sinceramente não ligo muito, mas algumas pessoas gostam, né? Especialmente nessas partes de tecnologia e tal. Legal, né? E ele tem uma flexibilidade bom, acho que é ângulo de 360, ó, tá vendo? 360 graus para vocês colocarem da maneira mais correta, né? Ou for mais viável aí para vocês. E a parte aqui de cima do microfone tem os botões tradicionais. Deixa eu tentar aproximar aqui para mostrar um pouco melhor para vocês. Esse V-Ray aqui é a luz de LED que eu falei aqui para vocês, né? Fica colorido, várias cores, daqui a pouquinho eu mostro também. Então é esse botão. O botão para você mutar aqui, né? Ou seja, ah, de repente estou fazendo uma live, mas quero ir no banheiro e está uma gritaria danada. Nada aqui em casa. Eu aperto esse botão, o microfone para de funcionar e aí eu vou lá no banheiro, faço o que eu quiser, enfim, volto, aperto novamente e volto para a live sem nenhum problema. Aqui tem barrinha de rolagem em relação ao volume, né? Está vendo? Acho que dá para ver, né? O volume do microfone, no caso. E também aqui é o Echo. É que confunde porque na verdade está o botão e o que representa embaixo, né? Então, de repente você pode ver aqui e achar que é a parte de cima. Na verdade não é. É a parte de baixo mesmo. Então, volume e esse aqui é o Echo. Vou testar e mostrar aí para vocês também. E um detalhe legal é que além do botãozinho aqui para você mutar o microfone, você também pode fazer isso na parte de cima. Então, aqui ó, é só você passar para um lado, ele vai ficar vermelho, né? Ele vai ficar mudo e aí você passa o dedo de novo e ele volta a fazer a captura do áudio. Muito legal, né? Aliás, é bem mais rápido, bem mais prático do que ficar apertando o botão e tal, mas é claro que isso pode variar de pessoa para pessoa. Bom, e na parte de baixo aqui do microfone, nós temos uma entradinha USB tipo C e também uma entradinha para você colocar o seu fone de ouvido. O microfone vai ser por aqui, né? Evidentemente, não há necessidade de um headset e coloca o fone de ouvido para você ter o retorno aí e ficar mais fácil. Legal, né? Você vai ter o retorno direto do seu microfone. Eu vou deixar aqui de lado só um minutinho. E por quê? Porque tem um cabo também, ó, que é para vocês colocarem, né? Conectarem o microfone. E não tem segredo porque, bom, o cabo aqui deve ter mais ou menos uns dois, não, um metro e meio, mais ou menos, né? Você conecta aqui na parte de baixo do microfone. Simples. E essa parte aqui vai no PC, USB padrão. O que é importante, né? Porque se você tem um USB padrão e conecta aqui direto, rapaz, quebra um galho danado. Bacana mesmo. Do outro lado, nós temos aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês, que é basicamente um folheto. É um pequeno manual de instruções, ó. Tem algumas dicas de gravação, tem algumas informações técnicas também do próprio aparelho, né? Do próprio microfone. Tem algumas imagens aqui, ó, mostrando mais ou menos as cores, o que você tem que fazer e tal. O ângulo de 360 que eu falei para vocês. Tem algumas informações mais técnicas, especificamente de configuração, mas, sinceramente, ele é plug and play. Então é só você setar lá no seu computador, que é esse aqui o microfone que você usa, e pronto, problema resolvido. Mas ele é bonito, viu? O material aqui, ó, ele é de plástico. Aqui também é de plástico, só que parece ser até um pouco mais pesadinho, sabe? Legal mesmo, bonito mesmo. Eu vou ligar aqui no computador para mostrar essas questões aí de luz, né? Do LED, como é que funciona em relação às cores que tem disponíveis, esse tipo de coisa, tá? Lembrando que tem mais informações na descrição do vídeo, agora sim. Bora lá mostrar as luzes de LED e também algumas funcionalidades do microfone. Pronto, galera. Agora, liguei aqui, né, o microfone no meu computador. Eu tentei fazer uma gambiarra aqui para pegar uma imagem legal para vocês. Não sei se vai dar certo. Não sei se vocês estão vendo aí essa cor verde aqui no microfone. Que é só você ligar diretamente no seu PC, né, via USB que eu mostrei para vocês. E ele já fica de uma cor específica. E aí, apertando esses botões aqui, ó, você consegue mudar. Quer ver? Ó, azul. Tem um azul que é um pouquinho mais claro. Não sei se vai ter diferença aí na câmera. Tem esse amarelo. Pelo menos para mim é amarelo. Talvez aí na câmera fique laranja, mas é amarelo, tá? Tem o rosa. E também tem essa cor que fica mudando, né? Ela é chamada de Raybon, se eu não me engano. Porque ela fica passando entre as cores. E aí fica a critério de cada um de vocês também. Eu, sinceramente, nem sou muito fã dessas coisas muito coloridas, mas fica a critério de cada um de vocês. Um outro detalhe positivo, deixei aqui no verde. É que você pode mutar por aqui, né? Ou seja, deixar ele mudo. Aí ele fica vermelho, tá vendo? Ou seja, não está capturando o meu áudio, né? O microfone. Aí aperta aqui de novo. Beleza, ele volta a funcionar. Fica na cor verde ou na outra cor que você escolher. Além disso, você pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Passou o dedo na parte de cima, ele está mudo. Passou de novo, ele volta a funcionar normalmente. Legal, né? Porque de repente você quer sair rápido, precisa atender o telefone, ir no banheiro. Atender a campainha ou sei lá o quê. Só passar aqui, ó. Passou o dedo em cima e é só passar o dedo literalmente, tá? Não tem nenhum botão não, viu? Você passa o dedo como se fosse um toque de tela, sabe? E pronto. Ele vai funcionar normalmente e vai deixar mudo ou então voltar a capturar o áudio aí do microfone. Legal, né? E fala que ele é bonitão também, vai? Fala real, ó. Ó, deixando aqui. Cadê a coloridinha? Pra vocês verem qual que é. Deixa eu ver. Não, rosa. É esse aqui, ó. Ele é bonito, vai. Só tentar achar um ângulo legal aqui pra vocês. Pronto. Olha aí. Ele é bonitinho. Ele não faz questão de luzes não, mas é bem feitinho, bem legal. Se tiver um bom desempenho, evidentemente, né? É o que realmente vai compensar. Porque convenhamos, né? Os microfones, aqueles que são razoavelmente bons, eles não são tão baratos, não. Microfone profissional é mais de mil reais. Agora, um microfone com um custo-benefício não é tão fácil assim de encontrar. Porque esses baratinhos de internet que você encontra se bobear até no camelô, eles não entregam um desempenho muito bom, muito satisfatório. E esse aqui, algo que parece, tem um bom desempenho. Pelo menos o fato de ele ser mais fácil, mais prático pra levar pra qualquer lugar, em função desse suporte aqui, ele vai ser muito útil pra voltar a fazer as lives aqui no canal. Porque eu tenho o BM800, inclusive farei um comparativo entre as vozes, né? Do BM800 e também desse microfone aqui. Mas eu acho que pra live ele está ótimo, porque não precisa de um microfone profissional pra isso. A não ser que você seja cantor, a não ser que você grave o áudio pra dublagem, esse tipo de coisa. É aí, é claro, que não é recomendado. Mas no meu caso aqui, fazer gameplay pra vocês, fazer uma live, não precisa de um microfone ultra profissional, entende? Então esse aqui, com foco no custo-benefício, está de ótimo tamanho. Bom, link de compra na descrição. E agora sim, eu vou fazer o teste de captura de áudio e mostrar aí pra vocês. Bora lá! Pronto, galera! Agora sim, testando o microfone USB no meu computador. Lembrando que ele é plug and play, ou seja, eu apenas conectei a portinha USB do cabo que já vem com o microfone no meu computador e automaticamente ele foi reconhecido pelo Windows 10 e também pelo Audacity, que é o programinha que eu estou usando pra gravar esse áudio pra vocês. Outro detalhe importante é que eu não farei nenhum tipo de edição nesse áudio. É exatamente o que eu estou gravando com o Audacity. Eu vou colocar no vídeo de review aí pra vocês, tá bom? Então leve isso em consideração. Eu apenas testei aqui pra ver se funcionava direitinho e tal. E pra minha surpresa, eu gostei do áudio e também gostei da sua simplicidade. Estou gravando a mais ou menos um palmo de distância aqui desse microfone e farei exatamente do mesmo jeito com o BM800 pra fazer aí, digamos que uma comparação pra vocês verem melhor, né? Mas leve em consideração que dependendo do áudio que você está escutando, ou melhor, dependendo do áudio não, né? O áudio é o mesmo, mas dependendo da caixinha de som que você estiver ouvindo ou então do headset que você estiver usando, pode ser que um ou outro pareça ser um pouco melhor, tá? Mas na minha opinião, o BM800 sim é um pouco melhor, porém ele é um pouquinho mais caro também. Esse microfone aqui, ele tem um ótimo custo-benefício e na minha visão entrega sem dúvida nenhuma um áudio bacana. Não é profissional, mas pra fazer live stream, por exemplo, eu acho que já está de ótimo tamanho. E agora eu vou aumentar um pouquinho o eco pra vocês terem uma noção de como que é o áudio com o eco, tá? Estou aumentando gradualmente aqui e eu imagino que esteja capturando de uma maneira diferente aí pra vocês. Pelo menos as linhas do Audacity, elas já mudaram, tá? Então esse é um recurso aqui diretamente do microfone. E aí eu volto, coloco no mínimo, na verdade, e o áudio, teoricamente, tem que voltar ao normal como estava no começo desse vídeo. Beleza? Então é isso, agora eu vou fazer um comparativo, vou gravar agora um pouco mais a minha voz usando o BM800, que vocês já estão acostumados aqui no canal, inclusive. Mas bora lá gravar um pouquinho pra vocês verem também a diferença. Pronto, galera, agora sim estou gravando com o BM800, que é um microfone que vocês já estão até mais acostumados, né? Afinal de contas, eu já uso ele, já tem um tempo, tem até review sobre esse microfone aqui no canal. Então dá pra vocês compararem muito bem. Lembrando que eu não farei nenhum tipo de edição de áudio em nenhum dos dois microfones, né? Nenhuma das duas gravações dos microfones. Vai ser exatamente do mesmo jeito que eu estou gravando aqui. Também leve em consideração que se você ouvir em um headset, talvez passe uma ideia diferente do que você possa ter se ouvir em uma caixinha de som. Então leve isso em consideração também. Mas de qualquer forma, na minha opinião, o BM800 ainda é um pouco melhor. Ele grava um pouco mais linear, né? Vocês podem ver aí, até imaginar que ele está gravando um pouquinho mais baixo no volume, mas não é isso não. É só uma gravação um pouco mais linear, o que facilita na edição, caso você queira melhorar a qualidade do som, tá bom? Então sim, eu acho o BM800 um pouquinho melhor, mas esse microfone USB, de fato, ele é muito, mas muito interessante. Tem um baixíssimo custo e pra mim, aqui na hora de fazer uma live, ele vai me ajudar demais, porque aí eu não fico tão preso quanto nesse suporte que eu uso aqui no BM800. Então vai valer muito a pena pra mim e eu gostei do resultado que eu vi e mostrei aí pra vocês também, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Tem link de compra na descrição do vídeo, tem mais informações também na descrição do vídeo. E por hoje é só. Quem sabe aí eu ganho um like e uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.